Esse bicho inferior Ah, Blaze, pegamos Blaze Deixa eu ver tudo o que eu faço O meu kit é mais apelão do que ele é Nossa Marra aí Você viu que nada, eu ganhei com um quarto, né Aqui, fiote de Marcos Ah, quer apelão ficar bugando minha tela, né Seu cabaço Não, acho que Ai Nossa Eu tenho quantas vidas? Dois Ai Ai, o que? Não Marcos, fiote de Marcos Não 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 hum 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 tem dois escadas com quatro divida hum 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 vou dar via e olha ninguém botão do kit hum 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 eu quero jogar o que? vamos jogar Que vega